É o elíptido de Mandela Pujo da mãe pra sentar na piroca Sua puta é gostosa, o ginásio é tra... Pujo da mãe pra sentar na piroca Sua puta é gostosa, o ginásio é tra... Veci como nunca pereré Vici então nunca pereré Vici então nunca pereré Veci como nunca pereré Veci, 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 veci como nunca pereré Veci, 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 veci como nunca pereré O VEC tá queimando A fumaça sofre o base ascorando A fumaça sofre as piranhas tá deserved A xerefa no revólver E a piróia tá descendo, tá cercando a morte E a piróia tá descendo, tá cercando a morte A hiel é a tradessana A hiel é o mar no refoque A hiel é a tradessana A tinha toda demonstre Peggy! Peggy, 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 silica didn't play the hook Peggy, 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 silica bodies Peggy, 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 silica didn't play the hook Peggy, Peggy, Baygy, silica bodies Ouunesam Cu发, o Argento mustard Ou Surtart willingly Toma, 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 Pente com a perere Pente, 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 pente con o capere O punk é que tá bem, mano A fumaça sobe, o vazio do pai morando A fumaça sobe, as piranhas tá descendo A tchelepa no revólver, a piranhas tá descendo As piroias tá desciando, a gente é toda nova As piroias tá desciando, a gente é toda nova Pense, 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 P Toma x4